Então é isso aí rapaziada, vídeo novo sericeano Toguro Aria, estamos aqui no Shopping Tatuapé, vamos comprar a Berma do Chespra para competir, olha aqui mano, o cara vai competir na Mensisic Brasil, está na casa do Toguro, qual a chance, você nunca imaginou isso né mano, então estamos aqui comprando shorts, a mesma Berma que eu comprei para competir, naquele estilo né, então vamos ver a coisa, vamos ver qual ele quer, vamos dar uma voltinha, vamos se idealizar, tem Toguro, tem like, olha isso. O que ele falou pai? Eu não sei o que eu estou falando, é difícil né, eu sei, mas para mim não está fazendo sentido, vamos para outro shopping mall, está perdidão aí pai, olha lá, estamos aqui no Shopping Tatuapé galera, estávamos no Shopping Bolivar, e agora estamos indo no Shopping Tatuapé, e a gente tem que passar por essa pontinha aqui, que diga os dois shoppings né, Papai, na primeira loja aí, bora lá mano, bora lá, a gente fala aqui, the first shop, colhendo as cores, olha, está difícil achar uma, está difícil achar uma cor pesada, uma cor realmente colorida, velho, isso aqui, esse cara está treinando categoria Mensisic dentro da loja, velho, E aí gente, vai vir lá, puxa, acelerar aí, vem e vem, pwee, AURA PUQUIM E aí pai, você gosta de fazer a transição do pé? E aí pai, você gosta das fl gangstionistas? A cor é perfeita, deles é perfeita. São combis, esse é de av 2015. Muito maravilhos! Então, nós decidimos... Se ele souber posar, ele vai bem. Se não souber... Você precisa praticar sua pose, irmão. Você precisa praticar sua pose. Você precisa praticar minha pose? Sim, eu sei. Minha pose está pronta. Minha pose está pronta. Minha pose está pronta de 10. Mas minha pose, galera... Eu ainda estou trabalhando com a pose, mas nós temos 3 ou 4 dias. Eu não fiz a pose de IFBB em cerca de 5 anos. Então, eu ainda estou acostumado a... Eu gosto dessa cor. Eu gosto dessa cor também. Eu fiz a pose da WBFF, então... Você esqueceu do IFBB? Sim, eu esqueci, mano. Mas... Falei pra ele que ele tem que esquecer as poses... Do WFF e Fulcano. Transição, transição. Então, transição. Três, transição. Entrou. É verdade. Não sei. É verdade. Não sei. É verdade. Eu não sei. Não sei. É verdade. Eu acho que eles... Deixa eu te mostrar um pouco mais tempo. Devagar, devagar, de calma. Você tem que assistir, devagar. Você precisa ser capaz de fazer isso sem o mirror também. Esse cara treinou uma pose. Gostou dessa aí, pai? Pai, gostei dessa aqui, mano. Acho que é essa mesmo que eu vou levar, hein? Ficou legal, hein? Ficou justa, né? Azulzinho assim, minha cor favorita. Dá até pra dar rolê com ela depois. Dá, pai. Aqui. Os caras fazendo pose no meio da loja. Os caras acham que não tem entendendo nada. É legal. Vamos praticar? Sim, eu tenho que pegar na minha mão. Três eixo. Amanhã, amanhã, vamos praticar aqui. Então, como vocês podem ver, galera, ainda tem um pouco de trabalho para fazer. O corpo está pronto, mas precisamos de fazer. O shape está pronto. Tá bem, tá bem. Ainda bem que eu não vou competir com ele mais, né? Tá certo, não? Tá bem, tá bem. Estou arrombado. Vou competir com ele, eu acho. Tem muito que trabalhar ainda. Faz um tempo, meu cabelo. Quanto deu aí, pai? A berma do gringo? Deu R$ 2,99, bichão. Caraca, R$ 300,00 a berma. Qual a que ele escolheu? Kicksilver. Olha a visão. Kicksilver, mano. Pesado, né, pai? Pesado, mano. Igual o preço. Mas ficou legal, né? Igual o preço. Não, eu falei do preço que é pesado, pai. Caraca. Essa daqui é do Acro, né? Luzinha. Galera, acabamos de comprar shorts do Chespra. E eu vou dar uma de coach agora, pai. Pode falar? Pode. Pai, você vai ter que... Você precisa comer o Burger King. Sim. Eu estou mal. Eu acordei pra... De manhã ele tava frango. Eu falei, mano, você tem que encher isso aí. Aí eu falei, mano, bota o Burger King aí, velho. Porque senão vai ficar... Vai subir flat, né? Vai subir... Vai subir tipo ele ali, ó. Caraca! Tá flat, mano? E eu não posso comer o Burger, né, mano? Não, pai. Você ir só no domingo e olha lá. Você pode, pai. Dá uma enchida aí, sabia? Você vai ouvir o coach aqui, pai? Sábado. Estou falando, viado. Total Slim aí, velho. Não quer ouvir o teu guru, pai. Você vai ver o shape do Chespra mudando, velho. Ah, mas a linha gerética é dos deuses. Nada, o conselho dos deuses aqui, ó. É o GH dos deuses, cara. É o GH dos deuses, cara. Ele tá saindo o GH dos deuses, cara. É o GH dos deuses. Não tem um charger em... Não, não. Não. Ele falou que a gente tá no shopping aqui, né, galera? E tá... Tem uma parada onde recarrega o celular, né? Ele falou que não tem no... Na Austrália. Não tem... Não tem na Austrália, não? O charger? Não tem assim, mano. É como um charger no shopping. Vou comer um... Vou comer comida limpa, né? Não, não. Não é pra você. Não. Você precisa... O que você quer? McDonald's ou... Burger King. Burger King? Sim, sim, sim. E aí, pai. A coach do Guru vai ajudar a finalizar o Chespra? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Evolução. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Porque você precisa comer um... É uma boa forma, mas eu sou pequeno. Sim, é pequeno. Sim, é pequeno. Mas agora... A mágica vai ser... Veja o que vai acontecer. Vamos comer três hamburgas. Sim. Chips, um ice cream. Sim, sim. Sim, sim. A coach do Guru aí mandou... 2 mais, não? Ele achou um pequeno lanche. 2 mais? 2 mais. Eu não acho que é suficiente. 3 mais, não? Sim, sim. Ele achou que... Você precisa ficar grande. A coach do Guru, pai. A coach do Guru, pai. A coach do Guru, pai. A coach do Guru, mano. Ele acordou com o sué. Você vai ver o pump depois do... A voica, sim. Você não tem... Ele não estava com as veias, né? Não, não estava. Você não estava com as veias. Ele não estava com as veias, pai. Não, não. Você viu, né? É a bucharia, mano. E você vai obedecer a dica que eu te dei, pai? Vou obedecer. Vou obedecer, mano. Vou obedecer. A dica que você me deu é a verdade. Está sentindo? Você está sentindo? Não, não, não. Ok, eu vou desculpar o chão. A dica do Pulos. Mano, está melhor, pai. A dica que você me deu é a mesma dica do meu coach, né? A dica do meu coach, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Você não sabe o que você está falando. Desculpa. Você precisa ensinar ele, mano. Você precisa ensinar ele, mano. Ele está bem no seu lado. Ele está bem no seu lado. Ok? Mano, você tem que comer, velho. Você está mais de um burro magro, velho. Não quer me ouvir, né? Ele precisa ensinar como se posar. Olha, a pose dele está 10. A pose dele está 10. E o shape dele está 10. Agora os dois têm que trocar. Se usar ele assim, nós vamos ganhar. Fusão. 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 Fusão, é. Mano, você vê que, tipo assim... É outro país, mas ele já assistia Dragon Ball, velho. Jogava Super Nintendo. Jogava Super Nintendo. Jogava Donkey Kong. Ponzins ainda, mano. Quem está aqui em casa, velho? A prima está dormindo, ó. Coitada, velho. Está dormindo na sala, velho. Eu tenho que comprar colchão para lá hoje. Eu tenho uma foto engraçada para mostrar. Eu estava a 17. Uma foto? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você tem que mostrar isso na câmera. Isso é divertido. Sim. A forma. Quem faz isso? Um fã. Porra. Porra. Os caras são fãs, velho. Olha isso, velho. Eu meio que quero postar, velho. Porra, velho. Aqui. Estão jogando tudo aí no aeróbico. Estão jogando tudo aí para a shape? Galera, é. E a galera foi te seguir aí do sorteio, velho? Está seguindo, está seguindo. Está seguindo, velho. Agora fui para o Instagram. Segui. Qual é a sua forma? Você viu? Eu definitivamente me senti. Muito bem. Você senti bom? Eu senti fãs, mas... Eu vejo bem. Eu senti como a morte. Você quer cortar o seu cabelo? Sim, mano. Eu corto meu cabelo. Tan. Tan, sim. Agora? Você quer cortar o seu cabelo? Sim, mano. Eu vou comer e... Toma o seu tempo. Ok. Eu falei que ele quer cortar o cabelo. Eu vou comer também para a gente ir. Vamos fazer a gente se parecer legal. Porque nós parecemos como fãs. Parece que tem uma galera lá na Casa Maromba, velho. O Jackson da Maromba e o Closer, velho. E esse marketing nosso, pai? O marketing está devagar, viu, marketing? 10 horas dormindo. 10 horas da manhã, pai. Até 5 horas da manhã, pai. Até 5 horas da manhã, o caralho. Esse treino é uma série. Estudei, pai. Estudou? Estudou a plataforma? Estudei a plataforma, mano. Esse marketing nosso está devagar. É o seguinte, pai. Você tem obrigação hoje, né? Sim. Acordo agora. Está lá no MC Watch. Ele está passando dificuldade lá com a casa. Eu não consigo dinheiro todo. Na real, nem fiz a vaquinha, né, galera? Na real, criou a vaquinha já, pai? Já está criada. A pessoa já depositou dinheiro. Já está? Mas você divulgou? Como é que foi? Ele divulgou? É porque o pessoal começou a pedir. Eu mandava no direct. Eu mandava no... Já tem quanto lá? Eu não sei. Deve ter um pouquinho. Você manda o link para mim colocar nesse vídeo aqui? Eu mando. Rapaziada, é o seguinte. Você que me acompanhou, o MC Art está com um problema lá para a gente pagar. Para ele estar com problema na moradia da casa dele. Vamos ajudar. Né? Você vai lá hoje, pai. Paga uma parcela lá. Parcela em doze, se puder, lá no meu cartão. Eu vou mais ao sério. Vai. Vai. Pode pedir isso também vai, pai. Pode também. Acorda lá. Acorda só. Vai dar um pelado. Não yêu que ele demorou, homem. Ele tem que lavar. Principalmente esse daqui, Tô, agora que tá com cheirinha Você lavou quando, né? Eu já tô gravando, mas lavei Lavou porra nenhuma, velho Mano, esse marcha aí tá devagar, hein, pô Não, pai, você é louco? Porra, meu Porra Tá isso aí, rapaziada Tem uma rapaziada aí em casa aí E outra marcha aí Rapazeira aí, pai, a música? Pô, ninguém dorme nessa casa não, pai Dez horas da manhã, os caras acordaram Dormir é muito fraco, né? Gente, eu acordei às sete e meia Fazer cardio Porra, que nem dormiram Tô ruim, dá garganta, mas tamo aí na pegada Tamo aí, pai, os caras E o site, pai, tá indo? Ah, mano, tá rolando, né, velho Tem que divulgar lá, né? Vamos fazer uma promoção essa semana aí Fazer um marketing aí Tem três caixinhas pra hoje, ó Tem, tem Rapaziada, você que não acompanha Tem nosso site aí Matheus, precisa fazer um Takezinho Takezinho lá Shape no Explicável também Tá bom É tipo igual você fez lá Que tá agora aí, galera É o madrugão Forma a fórmula Quem fez aí pra gente Tenta fazer um do 3 vs Nutrition E um shape no Explicável.com.br Aqui, fi, criação de After Effects O bagulho Pesado, né? Agora não tem mais vinheta Acho que vai ajudar um pouquinho o algoritmo aí Não sei se o YouTube Vinheta, as pessoas reclamam porque É um bagulho que você não vai usar A galera gosta de assistir o vídeo Vamos Galera, todas as minhas empresas aí O cupom é Toguro Só o meu site que não tem cupom Porque já tá no preço Sitezinho de roupa www.shake.com.br Colante novo aqui, ó Colante novo aí Toda compra vai escolante, pai? Toda compra vai colante Até se o cara comprar um coqueteleiro? Qualquer coisa E aí, rapaziada? Tá pesado o escolante, hein? Então só bora E tem morador novo aí, pai Olha os caras Chama Nós Que é você, pai? Oi, Cristão Aqui é o Close, maluco Qual foi a última música que você lançou pra nós aí? A última música que eu lancei foi Mais caro 2, mano Mas pra ti Pra ti foi shapeado no rolê É nóis, pô E você, pai? Jax Maruma, pô Caralho, não conheceu o Chester ainda não? Não, ainda não Vi ela ali passando a rua ali embaixo E aí, deu vontade de passar lá? Cara, eu sabia O lixo é nome de Jardim, velho É, chegou a tapioca Tapioca, pai? Tapioca, lá Caralho, esse cara tá na tapioca, né? Picolé, cadê? Caralho, rapioca top, tá bom Chegou em mim aqui, cara? Chegou, olha o caminhãozinho Chegou a tapioca aí pra nós, pra lá Fortalecendo nós aí É nóis, hein, meu Deixa eu já ver isso aí Pegar os recebidos do dia Pois é, esse é o intuito de tudo, né? Vocês me perguntam aí o que que move a minha vida, né, mano? Aqui, ó Mais a melhor, velho Antes de perguntar Afirmar que os moleques é isso e aquilo É por ela que nós fazemos, pai E aí, pai? Chegou a tapioca pra nós aí? Chegou a tapioca aí? Aí sim, hein, pai Que tapioca isso aí Mas você vai encher Vai encher aí, chamando pra gente aí, ó Abre aí, pai Tem unha pra fazer isso? É jeito, né? Rapaziada, hein? Primeira entrega foi nossa Ou já tá rodando faz tempo? Não, descarreguei aqui no... Da voz de São Miguel, ó Já veio aí pra nós aí, ó Eu sei o que é que sempre tá aí no canal aí É isso aí, mano? Pra lá de saber que eu trabalhava com caminhãozinho desse aí, pai É mesmo? Deixa eu ver HR É isso, é isso mesmo É isso aí, mano Você que acompanha o meu canal Primeiros vídeos aí Os primeiros não Bem dois anos, sabe? Três anos do meu canal Fazer entrega aí, pô Brasil todo, São Paulo todo Mas era caminhoneiro aí também, mano Já me fudia no atacadista Amaral Conhece, pai? Brás? Não, isso daí Não faz entrega no Brás, não? Mano, os doces? Também não Ainda bem, pai Que você não conhece isso ali Eu ficava quase quatro horas pra fazer uma entrega Pô, tem amendoim com torrada, mano Pô, isso eu vou levar pra casa, velho Amendoizinho Esse amendoim aí é... Olha, velho Alhozinho Alho roxo Então é nóis, galera Vou levar lá pra casa isso aqui, ó A tapioca acabou ainda tem? Tem um pouco ainda Mas não, já Já fuderiza aí Então é isso aí, galera Tô finalizando o vídeo É nóis Será que tá com moral? Tá com moral? Vamos lá, vamos ver É nóis Tô junto